Essa música ela escreveu pra mim. Ele escreveu pra mim, meu pai. Quer dizer, não o teu, não o teu. Não o meu. Legal! A única música mais... é legal. Chama Big Dreams. A única música que ele escreveu pra ti é isso. É, eu acho. Até agora. A música que ele escreveu pra mim. É, eu acho. A música que ele escreveu pra mim. 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 Música 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 Música